Uma exposição no Sesc de Rio Preto está chamando a atenção pela inovação e também proposta aí do artista russo. É uma nova proposta e a gente acompanhou também, ele conversou com a nossa equipe e vai explicar um pouquinho melhor do que se trata tudo isso para a população entender e conferir de perto. Madeira, curvas e ao entrar nesses aparelhos alguma fobia ou medo pode ser despertado. A Antimobília é a exposição do artista russo Fyodor Pavlov. Antes de estrear em solo brasileiro, a proposta foi apresentada em Londres, no Museu de Design. O Museu de Design em Londres, que é um museu bem simbólico de lá, recebeu essa coleção pela primeira, mas antes disso, era mais um episódio de Antimobília, que fiz três objetos, fizeram parte de Bienal do Mercosul, em Porto Alegre, em 2022, mas era só um ensaio, né? Aí depois fizemos uma amostra mais séria lá em Londres e agora Rio Preto é o primeiro lugar de mundo onde a gente tem essa chance de experimentar com o público brasileiro, porque eu acho que o público brasileiro e o público Rio pretensa e é muito especial. Já tem algumas pessoas testando os espaços. Neste, que imita uma gangorra, é tentar entender se a gente tem aquele medo da confiança, de confiar no outro. Esse espaço busca trabalhar isso nas pessoas. Já aqui, mesa de balanças, as fobias, agora a fobia aqui é medo de espaços abertos, medo de falhar, medo de pessoas e multidões, medo de ser ridicularizado. Vamos ver aqui como que está a experiência desse nosso amigo? Tem que colocar a cabeça aí? Qual que é a sensação? Eu não caibo aqui, né? Para colocar a cabeça aqui, o tronco é muito grande. Eu vou testar um desses espaços, o China vai me acompanhar. Esse aqui é o pró-custo. As fobias aqui, medo de espaços fechados, medo de ficar preso. Não sei, eu não me identifico com nenhuma dessas fobias, mas vamos ver qual que é a sensação? Você vem para cá, China, para pegar a entrada? Vamos ver? Vamos ver qual que é. Ô meu Deus! O espaço já rodou. E aí eu acho que é um pouco desconfortável, eu confesso. E eu quero sair logo. E dá essa sensação mesmo de espaço fechado, de ficar preso, de não conseguir se mover. E ainda isso aqui se movimenta. Parece que a gente vai rodar aqui dentro. Feuda destaca que os medos e fobias dos seres humanos são as bases da exposição. A visita é guiada. Os monitores são artistas locais, que ajudam o público a absorver a temática. Eu convidei as pessoas criativas, as pessoas especiais para contribuir com as ideias delas. E na realidade a gente não tem aqui o pessoal mecânico, assim. Toda a pessoa que trabalha aqui tem uma visão dessas obras e viram meus co-artistas, assim. A gente entra num processo colaborativo que toda a pessoa que trabalha aqui e divulga as ideias com o público tem um conceito dela e ela vai compartilhar com você esse conceito mesmo. Eu não estou insistindo nas minhas ideias. Cada pessoa de público pode ter a visão dela. E aí eu acho que essa visão é muito importante. Ellen e Paulo testavam um dos aparelhos. Medo de ser observado, conhecer alguém novo. Ele trouxe uma sensação, assim, de bem-estar. Eu estou relaxada aqui na minha coluna. Gostei muito. E aqui em cima tem outro, ó. Você observa quem está ali, né? Aqui. É. Qual que é a sensação? É divertida, eu achei. Não vi muito algo assim tão ruim, assim, não. Achei bom. Ele busca trabalhar a fobia, né? Mas no seu caso, que talvez é tranquilo com... Até agora, né? No teu caso, tem que colocar a cabeça. Aí tem um buraco. Sim. Faz aí como você tem que ficar. Olha o corpo, né? A minha cabecinha vai caber, né? Fica aqui. A cabeça dele está aqui. E a Helen está aqui observando. Observando. Mas vale a pena vir ver a exposição para participar. Uma exposição interativa, né? Que tem muito a trazer para a gente, para a sociedade. A exposição fica até 13 de outubro no hall de entrada do Sesc Rio Preto. E pode ser visitado no horário de atendimento da unidade. Os nossos medos, nem todos medos são terríveis. Alguns medos nos ajudem até. Tipo assim, por exemplo, o medo de atravessar a rua quando o sinal está verde, por exemplo. Ou tipo, não atravessar com vermelho, porque isso é perigoso e tal. Então a gente pratica esses medos aqui para evitar a tensão dentro do nosso corpo. Porque o nosso corpo é muito tenso sempre, né? E aí essas esculturas talvez ajudem a cabeça, tanto como o corpo, para o alívio, para o relaxamento e para as coisas mentais também. Que bacana, né? Eu fiquei curiosa acompanhando aqui a reportagem do Yuri, toda a explicação também. Lidando aí com sentimentos, com traumas, com fobias. E aí se você também tem interesse, e se você falou, poxa vida, eu posso conferir de perto? Claro que pode! Você pode visitar essa exposição, que vai até o dia 13 de outubro. Você participar, interagir ali. E aí, não são brinquedos, né? Parecem brinquedos, mas não são. Mas você pode entrar ali e ver de pertinho como tudo funciona. Até o dia 13 da 1 da tarde, às 9 e meia da noite, na área de convivência do Sesc Rio Preto. É totalmente de graça. E tem uma equipe lá de monitores também para te orientar, para você entrar ali nos aparelhos, né? Eu acho que é isso, né? E você sentir, sentir essa sensação diferente, né? Novos sentimentos. Olha só que legal! Eu gostei! Vamos, mana? Vamos! Então eu e Mara Guiotto estaremos lá. A gente vai conferir de pertinho. Fica o convite aí para todos. Ás? 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 úsica